Maria Maria passa na frente e cura minha enfermidade Interceda Jesus Cristo, nosso Pai da humanidade Maria passa na frente e nos livre da maldade Dos homens que não têm crença, minha mãe, por piedade Maria passa na frente com a sua fé e bondade Semeando paz e amor e a palavra da verdade Maria passa na frente, minha estrela da manhã E me cubra com seu manto e sua luz talismã Maria passa na frente com a sua mente sã Me embala em seu cor com suas preces cristãs Maria passa na frente e clareia minha vida Nos livrai dos inimigos curando nossas feridas Maria passa na frente, ó Senhora concebida Me mostre com sua luz uma porta de saída Maria passa na frente, mãe sagrada e prometida Que joelho eu lhe peço, me proteja, mãe querida Maria passa na frente, minha estrela da manhã E me cubra com seu manto e sua luz talismã Maria passa na frente, minha estrela da manhã Maria passa na frente com a sua mente sã Me embala em seu cor com suas preces cristãs Maria passa na frente, mãe do pai da criação Que pra toda a humanidade derramaste a benção Maria passa na frente, mãe da criação Maria passa na frente, me abrandai meu coração Para seguir os ensinamentos e a vossa devoção Maria passa na frente, me livrai da maldição Mãe, vou sempre lhe seguir para ter a salvação Maria, passa na frente minha estrela da manhã E me cubra com seu manto e sua luz talismã Maria, passa na frente com a sua ameite sã Me embala em seu cor com suas preces cristãs